A CBF divulgou o calendário das atividades para 2012 e várias competições mudaram as datas do início. Como a Copa do Brasil de Futebol Feminino, que sempre era realizada no segundo semestre, em 2012, vai começar em março. As séries C e D têm o seu início no mês de maio e vai até outubro. Com isso, a federação já está adequando o seu calendário para o início das competições locais. A seletiva feminino será de fevereiro a março. A Copa do Brasil masculino teve seu início em março. O campeonato estadual da primeira divisão começa no dia 1º de março e vai até o dia 20 de maio. A segunda divisão do futebol profissional vai de 1º de julho a 30 de setembro. O campeonato sub-15 vai de 1º de maio a 30 de junho. E o sub-18 será de 1º de agosto a 30 de setembro. Segundo o presidente da federação, advogado Antônio Aquino, as equipes precisam se programar para o início das competições, para que possam representar bem o nome do nosso futebol. O representante na Série D vai estar em plena forma para disputar a competição. A mesma coisa será com o representante da Série C, que no caso continua sendo o Rio Branco. Aquino também adiantou que as competições locais receberão toda a atenção da federação, como nos anos anteriores. Mas como o calendário de atividades da CBF mudou, aqui não poderia ser diferente. Com essa mudança, nós teremos o início do nosso campeonato um pouco mais cedo. E tão logo termine o campeonato de futebol profissional, nós entraremos na Série C e D. Evidente que os clubes já terão que estar preparados durante o andamento da competição. Aqueles que forem representar o Estado estarem com suas equipes formadas para ter continuidade ao trabalho iniciado e planejado para o ano inteiro. O Rio Branco, por exemplo, está aí na Série C disputando e já tem a Copa do Brasil começando no mês de março? Sim, a Copa do Brasil acho que melhorou porque começava em fevereiro. Houve um recuo, vai para março. E nós então voltamos a bater na mesma tecla. Há necessidade de um planejamento antecipado. O calendário está a olho para todos e entendo que é obrigação dos clubes se prepararem para cumprir o calendário e ter uma participação importante na competição. O futebol profissional é o carro-chefe, mas tem aí as mulheres também que estão disputando os campeonatos estaduais. Copa do Brasil também foi antecipada no feminino. A Copa do Brasil de Futebol Feminino foi antecipada. Nós vamos fazer a nossa seletiva nos meses de fevereiro e março porque já no decorrer de março terá início a competição nacional. Então nós tivemos que adequar o nosso calendário à competição nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL